Diretamente dos quadrinhos para as telonas, ele é o herói mais icônico e emblemático do universo Marvel Por se tratar de um herói altamente carismático aos olhos do público Sua migração do universo HQ para os cinemas seria algo extremamente delicado e difícil Eu digo isto, pois estou falando do herói mais diferenciado dos animes, revistinhas e também dos cinemas O polêmico e amado Wolverine Por ser às vezes um pouco controverso, sendo assim seu intérprete nas telonas teria de ser tão convincente quanto carismático Para agradar os fãs e todo o público dos cinemas pelo mundo, uma imensa responsabilidade Dito isto, ele possui uma extensa filmografia com obras muito boas Sempre executando seus papéis de forma maestral, mostrando seu carisma e versatilidade Que conquistaram fãs e críticos nos quatro cantos do planeta Portanto, de quem se trata este ator talentoso, bem humorado e amado pelo público, é o que veremos Hoje apresentamos Hugh Jackman Simplesmente o melhor, maior e insubstituível intérprete de Wolverine para os cinemas Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha só Hugh Michael Jackman Hugh Michael Jackman O eterno Wolverine nasceu no dia 12 de outubro de 1968 lá em Sydney, na Austrália E como é o destino, o ator mais amado e aclamado pelo público infanto-juvenil Nascerá justamente no dia em que é comemorado o dia das crianças Ou seja, em 12 de outubro Família, Hugh Jackman, assim como os atores Terry Crews, Keanu Reeves, entre outros É considerado pelo público como o cara mais gente boa de Hollywood E um homem extremamente caridoso Sendo o caçula de cinco irmãos e de pais ingleses Ao se formar em jornalismo, Jackman ingressou na Western Australia Academy Uma faculdade de performance e atuação Ou seja, já estava escrito o que ele queria para sua vida Ao se formar na faculdade de teatro, ele recebeu um convite para trabalhar na famosa emissora de TV australiana Corelli Onde conheceu aquela que seria sua futura esposa Deborah Lee Família, por ter nascido em Sydney, que é a capital do estado de Nova Gales do Sul Automaticamente, Hugh Jackman possui dupla cidadania Ou seja, ele é australiano e também britânico Quê? Agora, focando um pouco na parte artística da vida do ator Que, aliás, é também um cantor e produtor de cinema Ele já participou de bons filmes como Van Helsing O Caçador de Monstros O Grande Truque de 2006 Enfim, sua carreira foi moldada por ótimos filmes Entretanto, não tem como falar de Hugh Jackman e não ser redundante quanto ao caráter interpretado não Incorporado é a palavra certa para classificar sua impecável atuação como Wolverine nas telonas É verdade E vale destacar que ele está na estrada sob a pele do herói desde o ano de 1999 Quando ainda ensaiava e estudava o personagem, no qual vivenciaria no ano de 2000 Então, lá se vão mais de 24 anos Visto que Jackman voltará no personagem ainda este ano E dizem que o fará novamente nos próximos anos Será? Enfim, fato é que sua dedicação com o personagem Fizeram, fazem e farão dele sempre o eterno Wolverine Vocês têm dúvidas disso? Não 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 Então, agora focando em outro mérito Devido a suas boas performances diante das telonas Ele já ganhou diversos prêmios como o Emmy e o Grammy pelo cinema E também o Tony por suas performances teatrais Dizem por aí, pelos bastidores de Hollywood Que para Hugh Jackman se tornar um ator completo Ou seja, um detentor do Egot Que é a junção do Emmy, do Grammy, do Oscar e também do Tony Só lhe falta o Oscar para a coleção E como o cara já foi eleito até um sex symbol no ano de 2010 Acho que a conquista do Oscar não deve estar muito longe E vocês concordam comigo? Me contem aí nos comentários É família, então é isso Aqui rola vídeo toda semana Voadora no like Tem aquela detonada na inscrição Para ajudar no crescimento do canal Valeu, é nóis e fui! Tchau! 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 Tchau!